Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Lá você encontra uma linha completa de PC game. Lá você encontra uma linha completa de PC game. Galera, o primeiro episódio foi um sucesso. Muito obrigado a todo mundo que fortaleceu. Foi daquele jeito porque vocês deixaram o like sem dó. Vocês compartilharam sem dó. A gente bateu a meta lá depois de uns dias. Não foi no dia, mas bateu uma meta de compartilhamento. Então, galera, vamos continuar nesse ritmo, mano. Pra série continuar desse ritmo também. Beleza? Deixa o like agora aí, agora no joinha aí, beleza? Pra fortalecer, não deixa pra depois, mano, que você esquece quando chega no final, beleza? Então já deixa agora o joinha e compartilhe, mano. Compartilhe nas redes sociais, compartilhe no Facebook, compartilhe no WhatsApp, qualquer coisa, mano, que já ajuda, beleza? Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando da série, beleza? E, mano, quem for membro, olha o chat dos membros lá da comunidade do canal. Eu estou sempre postando novidades lá pra vocês, beleza? Então, obrigado a todo mundo que está assistindo. Vambora com mais um vídeo. É nóis e só vamo. Vambora com mais um vídeo. Caraca, doidão, os caras aí, mano. Olha os caras aí, velho, ó. Que loucura, velho. Dá vontade de correr, entendeu? Olha a galera toda na empolgação ali, ó, batendo palma, pulando. Dá vontade, essa parada aqui me dá saudade, mas só que eu prometi pro meu pai, eu não posso fazer isso, velho. E eu vou vir aqui só pra assistir mesmo, porque vocês sabem como é que funciona, né, velho. O problema me persegue, mano, né? Os caras tão de frente um pro outro mesmo, ó. Uma Porsche 911 e um feninha. Aí o bagulho vai ser doido, hein, mano? Ó, que loucura, velho. Que doideira, mano. Em chão, o cara ali vai dar largada. Chega a arrepiar, mano. Chega a arrepiar, velho. Eita, mano. Eita, mano. E foi. Meu Deus do céu, mano. Chega a arrepiar, velho. Chega a arrepiar, velho. Chega a arrepiar, velho. Chega. Tchau Caraca, doido Que isso, velho Os caras tão Os caras tão velozes e furiosos, mano E eu, doidão Nem te vi aqui, velho E aí, mano Eu acabei de chegar, velho Caraca, doido Os caras foram correr ali, mano Esse doidão do Porschezinho Tomou um pau, mano Nossa, velho Eu vi, mano Quando eu tava chegando Quase me atropelaram Você viu, pô Eu até me afastei ali Eu tava ali perto aqui Os pessoal ali da frente ali, ó Até me afastei Você tá ficando doido, mano Esses caras são doidos Ficam correndo Nossa, mano Entendeu? Eu não vou falar, velho Aquele carro vermelho ali, velho Correu demais, mano Aquele carro vermelho ali Tem cara que corre muito mesmo, velho Não sei como Mas tem, né, velho Caraca, doido E tipo assim Direto tem esses encontros assim, mano Toda sexta-feira, mano Toda sexta-feira tem esses encontros? Sim, pô Caraca, isso não vai prestar, mano Caramba, isso aí, velho Olha o tanto de gente A galera vem mesmo Isso aí, é tudo da escola? E vem, mano É tudo da escola, você acredita? E esses carros aqui São da galera da escola também? Alguns não Alguns vem por causa de evento mesmo, tá ligado? Aham, tem carro de tudo quanto é tipo, né, mano Carro topzão esportivo Tem carro quadradão Tem carro clássico Tem carro tudo aqui, mano São todos os tipos de carro, né, velho Que vêm pra cá Bocura, mano Gostei, gostei pra caramba aqui, velho Gostei Aí, fala em que gostei, mano O quê? O que que eu ia gostar? Eu sabia que você ia gostar desse evento, pô Sabia, sabia Ah, eu gosto de carro, né, mano Eu não sou doido de ficar correndo igual esses caras aí, não Mas eu gosto de carro, entendeu? Peraí Você falou que você não tinha carro pra mim, lembra? É, mas é porque esse carro aqui é secreto, entendeu? É uma longa história Quem sabe um dia eu te conte tudo, entendeu? Esse carro aqui é secreto Esse carro aqui eu não posso sair com ele, não, mano Esse carro aqui meu pai Meu pai falou pra deixar ele guardado Esse carro, velho Bonitão, né? Ele tá bonitão mesmo, velho Tá bom, mano Chama atenção, chama atenção A galera pensa que eu sou corredor Deixa eu falar pra você, deixa eu falar pra você Você não vai acreditar As novinha lá da escola falou Gostou de ser, velho Acho que você é um lindo, um gato Os caras quatro, velho Aí sim, mano Eu vou sair, vou sair distribuindo Não pode falar com ela Porque eu não tô nem, não Porque eu tô solteiro, tô num pedaço na área Eu não tenho amigo, não Como que eu vou conversar com ela? Eu não sou minha amiga Não, mas como é que elas falaram Então como é que elas falaram com você, mãe? Ela tava ali perto, viu Eles conversando ali Hum, entendi Aí, doidão Depois você me mostra quem é Que eu vou dar uma chamada, tá ligado? Mas esse carro aí, mano Meu pai falou que chama racha, entendeu? Esse carro aí Mas chama Ele falou que o pessoal pensa que eu sou corredor Mas eu não gosto dessas paradas não, viado De corrida não, tá ligado? Eu tenho só porque eu acho bonito mesmo, mano Ah, você tem até cara de que não corre, velho Na moral mesmo Não, tá doido Tá doido, rapaz Tá doido Esses negócios assim, mano E outra Esse negócio de corrida é muito perigoso, mano Tá ligado? É, mano Pra capotar, pra bater, capotar Aí você tem que saber correr bem Pra correr nessas coisas aí, velho E o foda é quando vem polícia, velho Aí dá ruim, todo mundo É, né, polícia sempre dá problema Mas eu tô, né, cê é tenso Meus amigos corria Lá em Los Angeles Meus amigos corria Corria? Uhum Pô, mano, meu sonho é pra lá, pra ver Falaram que tem muita corrida mesmo lá Ah, Los Angeles é a cidade da corrida, parceiro Lá, cê chega lá, tipo É corrida todo dia Cê for na lanchonete Já aparece uns caras Já querendo correr, tá ligado? E lá é dividido por gangues, mano Lá é dividido por gangues É, mano, eu vi É uma reportagem que Teve até um cara que morreu lá, né Um cara Passou Reportagem? É, pô Passou foto? Não Só falar que morreu Ah, fiquei sabendo Esse cara que morreu aí, mano E se meteu nos negócios aí É, entendi Mas é que Esquece esse assunto, mano Eu ia ficar falando de morte O negócio é o seguinte Sabe aquele doidão ali, mano? Vamos lá falar com ele, mano Ele deve estar todo triste Olha lá Ele acabou de perder Chega aqui, chega aqui Caraca, mano Cheio de carro aqui, velho Doideira E aí, parceiro Zobar E aí, mano Na moral Foi mal vim aqui falar com você Mas, pô, velho O carro ali, velho Perdeu o Fê, hein, velho O que aconteceu, mano? É, mano, na moral Esse cara aí Não sei não, velho Tem uma coisa nesse carro dele aí, velho O tal do John Lee Do Fênix, né? É, esse carro vermelho aí, entendeu? Uhum Você vai correr com ele? Tá doida, pô Eu não corro, não Não tá doida Não vai correr, não? Vou, não Só vim assistir mesmo Igual a galera aí, ó Eu só vim assistir, tá ligado? Mas e você correu bem, pô? Você não ficou tão pra trás assim, não Tá ligado? Chegou junto com ele Tô ligado, mano De qualquer jeito, pô Não corre com esse cara, não Esse cara aí é treçoeiro, entendeu? Tem algum carro desse cara, tá ligado? Tem alguma coisa no motor dele? Pode ser, dizem Tem, mano Esse carro é... O cara é mó playboy, né, velho Tá na cara que ele é mó playboy Deve ter gastado mó dinheiro no carro, né, mano? Sem contar que o carro é caro pra caramba, né? Pois é O carro já é caro Então, com certeza, tá modificado Vai do capô ali Com certeza, é modificado Mas seu carro também é modificado ou... Amigão? Não, o meu é mais originalzão, tá ligado? Ah, sim Beleza Beleza, então, mano Aí foi mó aí Vim falar aí, tá ligado? Mas só pra... Demorou, demorou Só pra saber mesmo Tamo junto aí, mano Cheguei, Nick Cheguei, Nick Você viu ele falando, mano? Ele falou que aquele carro lá tá modificado Tem alguma coisa errada com aquele carro lá, mano Eu não gosto dessas paradas não, mano Não gosto dessas paradas não O doidão vai entrar no carro ali, ó Vai partir na missão Mas e aí? Você tem carro? Alguma coisa assim? Eu não tenho, não, mano Eu venho de bicicleta Nos eventos Rapaz, tu é DJzão bolado Tu é DJzão bolado E vem de bike É o jeito, né, velho? Ó o doidão aí, mano Eita, mano Eita, mano Foi Ixi Fica parado, fica parado Fica parado, mano Olha isso aí, velho É polícia, doidão Ah, meu Deus do céu Mano, mano, mano Entra no meu carrinho Entra no meu carrinho Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Vai, 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 vai Será que ela vai vir, mano? Eita, mano A polícia tá aqui na cola aqui já, mano Puta que pariu, velho Na moral Não, velho Eles tão vindo atrás da gente Não era pra gente ter corrido, né, velho? Caraca, doidão E agora, velho? Era nem pra mim ter vindo Era pra mim ter ficado lá Ai, caramba Ai, caramba Não, relaxa, doidão Relaxa, relaxa, relaxa Nossa senhora, velho Eu acho que Você deve ter ficado pra trás Não sei, mano Corre demais Será, será, mano? Será que tá pra trás? Eu acho que já, mano Ficou no início, ficou no início Pô, mano Obrigadão mesmo, velho Esse sabão meia Relaxa, doidão Eu, hein Que salvei sua vida Pô, mano Que meus pais descobrem isso, velho Corte isso Dá pra entrar Ó, deu pra entrar, deu pra entrar Eita, que que é isso, velho? Olha isso aqui Que lugar é isso? Pô, mano Meu Deus Meus pais descobrem isso, velho Relaxa, doidão Relaxa, doidão Não tem que chorar me engano, não Não foi mal Cara, que eu não chorar me engano, mano Relaxa aí, doidão Se é DJ de embalado aí Você tá com isso Tô escutando, tô escutando, mano Sai do carro aí Tu saiu Pô, mano Calma pra baixo, velho Por dentro e por fora, velho Deve tá passando lá pra baixo, lá Deixa eu ir na rua aqui Que loucura, mano Vixe Tomara que eles não encontrem a gente aqui Aí Vai pra escola amanhã, né Ah, eu vou, mano Até chegar mais cedo Eu não sabia que aquele evento ali era da escola, não, mano Agora todo mundo da escola sabe que tem esse carro aí, ó É, mano Eu pensei que é só a gente desconhecido, tá ligado? Vai ser um sucesso só, né Eu pensei que é só a gente desconhecido, então Tipo, não tem problema com o carro, não Mas, pô, geral da escola Eita, a polícia lá, mano, ó Passaram direto, passaram direto Vem pra cá, vem pra cá Fica encostado aí, mano Se eles passarem aqui, a gente se esconde Que loucura, velho Na moral Aí Vou te levar lá na sua casa, beleza? Depois eu vou pra minha casa dormir Que amanhã a gente tem que ir pra escola Entra aí no carro aí Cuidado, mano Ô, doidão Na moral, velho A única coisa que não pode acontecer Ah, tatuagem normal A única coisa que não pode acontecer Tem não A única coisa que não pode acontecer, mano É a polícia me pegar, entendeu? Isso não pode acontecer nunca, velho Por quê, mano? Não, porque eu tenho uns antecedentes aí, entendeu? Igual eu falei, eu não quero entrar em detalhes A história é longa, mano Ah, sim Eu só vou te deixar lá na sua casa lá E vou pra minha casa dormir Porque daqui a pouco tem aula, mano Pode crer? Pode crer, mano Vamos, vamos Caraca, doidão Que aperto, mano Que eu passei agora, velho Que aperto que eu passei, velho Ah, finalmente chegando em casa aqui, ó Caraca, eu jurava, mano Jurava que ia dar merda ali E eu não posso me meter em treta nunca mais, velho Não posso me meter em treta nunca mais Senão eu tô ferrado, velho Ai, meu Deus Caramba, eita, caramba Calma aí, calma aí, pô Calma aí, calma aí, calma aí Vou pra cima onde eu posso saber Calma aí, calma aí, pô Calma aí, calma aí Calma aí, não fiz nada não Fiz nada não, pô O que você tava fazendo, rapaz? O que eu tava fazendo o quê? Eu só... Fugindo da polícia não, pô Eu tava fugindo não, não tava fugindo não Rapaz, garçado pra gente ir no rádio O GTR preto De neon, roxo É tu sim, rapaz Pera aí, pera aí Eu posso explicar, pô Eu posso explicar, eu posso explicar Posso explicar tudinho Posso explicar tudinho Velho, só não faz nada comigo Pelo amor de Deus, velho Ó, deixa eu te falar O negócio é o seguinte Eu não tava correndo não, entendeu? Juro por Deus que você tá no céu Eu não tava correndo Não tava correndo É porque eu fiquei assustado, entendeu? Eu cheguei na cidade hoje Eu tava assustado, mano Eu fui sair Eu tava no evento Mas eu não tava passando corrida Chegou na cidade hoje? Cheguei na cidade hoje Eu tô nessa casa aqui, ó Eu não tava correndo não, pô O que você tá fazendo, rapaz? Eu só fui assistir, entendeu? É porque você tava dando fogo da polícia É porque eu fiquei assustado A polícia chegou Eu pensei que me prendei Eu cheguei hoje Eu não posso, entendeu? Eu não posso me envolver com essas coisas, velho Você chegou na cidade hoje? Cheguei na cidade hoje É a primeira noite que eu tô aqui Senão eu fui do Capitão Nascimentão, né? Exatamente, pô Exatamente Filho do Capitão Nascimento Você conhece ele? Ô, Deus do céu É, rapaz Você... Eu não sei se você tem muita sorte Ou o que é que é, não, viu? O que foi? O que aconteceu? O Capitão Nascimento Deixou instruções claras pra mim Pra ficar de olho em você Entendeu? Não Sério? Que meu pai colocou segurança? Colocou vigia? Não sou segurança, não sou vigia Eu sou policial, rapaz Mas por que você tem que ficar me olhando? Ficar me vigiando? Justamente porque ele suspeitava Que você ia fazer essas cagadas Né, rapaz? Eu não fiz nada, pô Eu não fiz nada Eu não tava correndo Ah, caramba, velho Eu sei que é difícil acreditar, entendeu? Eu sei que é difícil acreditar, mas... Sim, sim O rapaz é o seguinte Ó Já fui adolescente também Já fui jovem, entendeu? Uhum E eu vou deixar essa vez passar Tá certo? Só que é o seguinte Vou te dar uma chance Entendeu? Tranquilo, tranquilo Apenas uma chance Tranquilo, tranquilo Obrigado, velho E agir Vou ter que falar pro seu pai, entendeu? Dessa vez eu vou falar pra ele não Tá certo? Beleza, obrigado Obrigado mesmo, viu? Fica esperto aí, beleza, rapaz Beleza, valeu Bom trabalho aí, senhor Valeu Caraca, velho Que merda, velho Foi por um tris, mano O cara ficou com dó de mim, velho Foi por um tris, mano Um tris, velho Caraca, velho O cara me seguiu até aqui, velho Isso aí Isso aí não é qualquer policial não, parceiro Isso aí é policial esperto na missão Nossa senhora, velho Nossa senhora Eu não sei nem pra onde eu vou Tô sendo vigiado Eu não posso fazer nada Tô sem celular Tô sem meus amigos, entendeu? Agora eu tenho que entrar nessa casa aí, ó Ficar deitado ali assistindo televisão Não tem nem videogame Não tem nada E a mãe é pra escola Caraca, na verdade Minha vida tá um lixo, velho Eu quero voltar pra Los Angeles, velho Minha vida tá um lixo Eu não tô aguentando mais isso aqui Caramba, velho Que que eu fui arrumar, velho Que que eu fui arrumar Nunca mais prometo nada Que eu não possa cumprir, velho Vamos dormir, velho Vamos dormir que daqui a pouco tem aula E aqui a escola é bem mais rígida Ah, finalmente, velho Na moral Melhor que ônibus, né Tá doido Aquele busão demorou pra caramba Aquele dia Eita Olha os caras aí, ó Eu ia parar aqui Que deu piso Parado na filha Mas eu vou parar aqui Assim, ó Pra eles não achar ruim, velho Que eu não quero ficar nem perto Tem um monte de gente ali No pátio ali, velho Dá uma olhadinha aqui, velho Ixi, ó Tá até a gatinha lá A gatinha da minha vizinha Olha isso aí Essa menina me deu mó mole ontem, velho Ela é namorada do cara Tá vendo como o problema Vem atrás de mim, mano O problema vem Persegue, mano Que desgrama Aí saíram fora Saíram fora Eita Esse doido não tá vindo pro meu lado Não é possível, velho Ah, meu Deus E aí, doido E aí, beleza? E aí, mano Tranquilo? Sou novato aí, né Sou novato, sou novato Chegue ontem É Fala, mano Tava no evento ontem aí, né Tô ligado que você foi lá Fui lá, fui lá Fui lá no evento lá Ver como é que é Legal, entendeu Ficou sabendo que você foi lá Ficou sabendo? Você não foi, não? Não, fui não Tive que ficar em casa olhando mesmo Ah, entendi Ficou sabendo que você tava lá Chamou atenção pra galera Que esse GTR aí Olha que eu não quis chamar atenção, entendeu? Eu estacionei no fundo Fiquei longe Mas chamou atenção O que eu posso fazer, né Por isso que eu vim com ele hoje Entendi, mano Olha o seguinte O GTR aí É de enfeite Ou corta, né Se ele corre Não, é de enfeite É de enfeite Ele só é de enfeite só, entendeu Corre, meu Então o carro desse aí E é de enfeite Parar na garagem Eu não gosto de correr não Essas coisas Pra mim isso é coisa de idiota Rapaz Lágar a mão de ser mariquinha Bora botar o carro na rua aí Correr Ele tá na rua, pô Olha aí, ó Queimar o pneu, doidão Entendeu não? Correr, correr Eu não gosto, velho Eu não gosto de correr não Entendeu? Desculpe aí Se você gosta Se o outro doidão lá Seu amigo gosta Eu não gosto, mano Eu prefiro andar com o carro normal Entendeu? Rapaz Lágar a mão de ser mariquinha, rapaz Que mariquinha? Só porque eu não gosto de correr Eu sou mariquinha? Olha o carro que você tem, doido Mano, você não engana não Você corre, não é possível Você não corre, rapaz Correr ele corre Se você pisar no acelerador Ele vai sair correndo Mas só que eu não sou corredor Entendeu? Rapaz Bora Bora Que a escola inteira vai ficar sabendo Que você é frouxo Bora aí, doido Frouxo Vai sair na pista Vai ficar afrouxando aí Meu irmão, na moral Você pode espalhar o que você quiser Entendeu? Eu já passo o tempo De eu ligar pra Essas coisas de fama Ligar pra O que as pessoas vão pensar de mim Entendeu? Eu sou um cara mais velho Eu sou um cara mais adulto Mais maduro Pra essa situação Entendeu? Tá vendo esse cabelo Em branco você aí mesmo Não, meu cabelo é platinado Não quer dizer da idade não A escola inteira vai ficar sabendo Hein, frouxo Vai lá, vai lá, vai lá Fofoqueira E babá também, né? Ih, mano Ih, mano Tô falando, velho Tô falando O que que eu falei pra você ontem? Que o problema me persegue, mano Olha aí, ó O cara veio Eu tava quieto aqui O cara veio aqui no meu canto aqui Pra falar que Que quer correr com o carro Que Que eu sou mariquinha Que vai espalhar pra escola inteira Porque eu não quero correr Não, não, pô Quero uma vacina Dá um pau nele Eu não Você acha que eu vou brigar? Cheguei ontem, mano Já vou queimar meu filme já Tá doidão? Ah, tô ligado Ai, ai, ai Eu tenho que ter paciência, viu, velho? Eu tenho que ter paciência Eu vou deixar meu carro aqui, mano Quer saber, mano? Pera aí, ô Nick Rapidão, mano Fica aí, fica aí Nesse exato Eu vou Eu vou Velho, na moral Não vou nem deixar ele aqui, não, mano Olha onde eu vou deixar esse carro aqui, ó Vou deixar aqui, mano Aí, rapaziada Qualquer coisa que você vê Alguém mexer no carro É só me avisar, hein Vou deixar o carro aí Vou deixar o carro ali na sombra Ali, ó Bem longe, entendeu? Pra ninguém ver, velho Pra ninguém ver que o carro tá comigo Aí, doidão Deixei o carro lá embaixo, ó Tá vendo? Tô ligado Aí, agora fica melhor, né? Agora fica melhor Ninguém vai ficar me perseguindo, entendeu? Tá na hora do intervalo Que desgrama é essa? Tem um monte de gente ali, velho Desde a hora que eu cheguei É, é porque, tipo assim O portão tá pra abrir, né? Tá todo mundo Ah, entendi, entendi, mano Vamos ficar lá Vamos ficar lá perto do portão Lá, vamos embora Eu só vou colocar corrente aqui Na minha bike, tipo Demorou Bom, galera Esse foi o vídeo Se você curtiu, mano E quer assistir a continuação Ative o sininho Pra você receber a notificação, mano E deixa o like Porque quando você deixa o like O YouTube entende que você gostou Então ele vai te notificar mesmo, beleza? Compartilha aí pros amigos aí O canal da galera que participou Vai tá na descrição Passem lá e se inscrevam também Pra dar uma fortalecida, beleza? Tamo junto, velho É nóis E até a próxima